E aí a gente tá no ar como é que é é então tão no ar aí então só chegou só chegou Yuri nos comentários tá no YouTube tá no YouTube deixa eu olhar lá o seu canal eu tenho que colocar o seu canal no meu no meu dos parceiros né e pode ser não tá aparecendo Shopacash não tá aparecendo tá online não tá olha só como é que esse YouTube é filho da puta já escondeu já não se eu entrar no seu cara se eu entrar no seu canal eu tô eu 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 tipo assim tá aparecendo lá online sacou mas se eu entrar no no na lista de canal do YouTube não parece que tá ele não tá mostrando que fica naquela barra esquerda é não tá mostrando tá online ele tá mostrando tá online só duas é dois canais um é o Igor o Igor Igor Juan que é um brother as das antigas e o outro é é de uma paróquia que o Igor o Yuri falou que eu eu já rezei o texto mas eu não rezei não mas então eu estou lá então tá ele tá só insolência hoje em dia não cara mandou um comentário aqui num vídeo meu mas eu tenho que chamar o Daniel Jackson para decifrar os caras não consegue colocar igual eu tava falando igual eu falei com você velho eu acordei tá mexendo CSS do negócio que não fazia a melhor ideia que eu tinha feito antes velho que já era gambiarra eu tava achando mais fácil de entender do que alguns comentários e o pessoal descreve de um jeito que hoje ontem mesmo tava precisando seguir umas instruções para acessar a VPN mano não dá cara você tem que cruzar as informações assim ver o que que sai não velho tem que chamar o Daniel Jackson ele vai ele vai ler o comentário assim I have no idea não teve um cara que ele não acertou o nome do canal velho você tem uma ideia o nome do canal tá escrito lá no tá escrito lá no browser que ele colocou o nome que ele errou o nome do canal velho não tem como bom então vamos começar aí né qual que vai ser o tema vai ser o esquema do dos caras que ficam muito muito pela saco com essas porra de 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 libertarianismo mas de tudo né boa noite para quem estiver assistindo aí quem tá aí agora Yuri e o e o e o Anarcocast o library o library Jack tá aí ah é o Jack é o Jack né será que ele vamos ver se ele mesmo esse esse Jack tá mó cara de viado entendeu eu tô zoando, é ele mesmo é ele mesmo eu tô zoando, velho eu gosto pra caralho do Jack, velho o cara é guerreiro correria, né? não, o cara eu gosto dele pra caramba, velho quem falar mal dele falar mal dele é meu inimigo gastou uma nota agora pra tunar o canal por causa da inflação não, mas só tinha não, não gastou não, porque só tinha um negócio de dois reais ali, um negócio de moeda de um real ele deve tá juntando ali do troco do ônibus, deve ter uns cinco anos mas vamos lá, gente, boa noite a todo mundo ele mesmo o Jack, você tem que participar com a gente tem uns cinco anos nós estamos chamando verdade, vai fazer um crossover é ele é gente boa ele tá no library também, viu? é o library Jack tá no library tá em tudo, ele só não tá no Bitshoot, né? ah, no Bitshoot eu não sei mas é isso aí, vamos começar aqui porque já deve estar umas cinco horas aqui de conversa aleatória mas é isso aí, o negócio é o seguinte a gente procurou fazer essa live aqui esse hangout aqui pra poder meter o pau nesses caras que acham ruim de falar qualquer assunto que não seja relacionado a ética hotbardiana ou o que quer que seja ou libertarianismo ou ancapismo acho até que uma dimensão maior assim, né? é mais um problema de assim, se aplica bastante esse caso porque a gente tá mais próximo mas é questão de se politizar tudo, né? a gente tava até comentando do da que a direita assim, muitas vezes zoa a esquerda que é floquinho de neve que tá sempre surtando com tudo mas os caras estão começando a surtar com qualquer coisa também, né? faz tempo, né? problematizando tudo, né? isso teve o caso lá nos Estados Unidos do da NFL, né? a gente comentou lá que teve o Kaepernick não sei Colin Kaepernick e mais uma turma lá que os caras estavam revoltados e falaram não, vamos não vamos ficar de pé na hora do ir nacional vamos ajoelhar ficar de joelho porque, sei lá a história de racismo ou coisa assim tudo bem a causa dele aí o nego fica bravo não vamos mais assistir NFL porque não sei porra, bicho o propósito da NFL não é discutir político entendeu? os caras querem fazer o ato dele individual lá você vai se privar do negócio que é legal que o pessoal curte assistir por causa de um detalhe entendeu? que, ah, não enquanto sei lá os diretores não punirem o cara porque desrespeitou a bandeira não vou mais ver é é negócio tudo num exemplo né? mas essa essa mania de ficar botando a política acima de tudo né? e assim no caso de gente que está muito metida em apoiar fulano ou biciclano talvez você até entenda né? porque acaba sendo meio que uma espécie de guerra né? uma guerra permanente por ideias assim no cenário político mas quando vai pro lado de escarancar pra liberdade chega a ser quase um contrassenso né? que ao mesmo tempo que o pessoal se convence de que sei lá política não serve pra nada de que só vai causar causar problemas em estado e tudo mais isso aí nunca contribui com nada não contribui com a civilização ao mesmo tempo não consegue não tratar as coisas de uma maneira política mesmo que seja antipolítica você ser antipolítica ele vem em função da política também de certo modo eu tô falando uma bobagem não você levantou uns três pontos aí velho eu o problema é que eu não vou lembrar nenhum mas o negócio é o seguinte é pra alguém que fala que a política não tem que ser tão importante ficar tão brilhado ligada porque você vai assistir sei lá futebol NFL Fórmula 1 porque é do sei lá do establishment ou do sei lá do globalismo o que é que seja já é um um contrassenso você não acha não já que não importa tanto porque você tá importando se o outro tá escutando se o outro tá vendo se o outro tá acessando é nem nem mesmo assim não vou talvez seja um pouco distorcer dizer que o pessoal disse que não importa a política mas é mais por exemplo você sabe que é uma coisa ruim só que ao mesmo tempo você dá uma importância assim fundamental pra ela mas não é ruim velho você tá vendo um jogo de futebol americano qual que é a ruindade a não ser que você tivesse sei lá vai estar que o Yuri tá perguntando se eu rezei o texto apesar que você não estiver deixando de ir na missa pra ver o jogo da NFL você não tá fazendo nada de mal o jogo em si não tem nada de mal cara eu acho que o pessoal ele fica num não pessoal certas pessoas eles ficam num nível de de puritanismo que ultrapassa o limite e e se você quer dizer você não pode gostar do futebol se o cara fizer o futebol americano americano você pode gostar mas se for se você ver a jogada lá do futebol da NFL você não pode gostar você pode achar tem que achar ruim não faz sentido entendeu o futebol os times de futebol brasileiro não são empresas eles são meio que são cooperativistas aí você vê uma jogada doida lá sei lá o cruzeiro nem vou falar né porque tá quase pra terceira divisão mas tipo assim você vê uma jogada doida lá aí você não pode achar doido porque foi o porque né agora se for a mesma jogada no time lá do Dom Capistão você pode achar pra gostar por exemplo o pessoal não consegue às vezes muito separar e até uma outra ironia né você não conseguir separar até não vou dizer o indivíduo assim ações individuais do meio em que ele tá inserido né sei lá vamos dizer até um político pode fazer uma coisa boa até um até um policial pode fazer uma coisa boa sei lá o cara é jogador de futebol e ele é patrocinado pelo Banco do Brasil alguma coisa assim ou o time dele recebe grana do estado mas às vezes ele é um cara talentoso é um cara virtuoso como jogador faz uma jogada forte tipo existe existe valor nisso independente assim você consegue ver o valor disso dissociado né do que que ele tá metido digamos que o cara é socialista mas joga bem pois é mas você não acha que tem gente que te condena por você gostar desse cara que às vezes ele não é eu não sei tipo assim por exemplo eu não me imagino ah ó o o o Lovecraft ele era tem certeza que ele não era uncap e ele tinha pelo menos dizem que no início dizem que depois ele ele meio que abandonou essas as posições dele mas ele era um cara racista velho quer dizer então que se houvesse o mesmo cara que escreveu as mesmas se houvesse outro cara que escreveu as mesmas coisas que ele escreveu mas que não fosse o Lovecraft com as posições racistas dele eu poderia gostar agora aí eu não posso gostar tipo assim eu tenho que eu tenho que me enganar que eu não gostei dos contos dele porque ele era racista por exemplo apesar que os contos dele não são racistas você pode até interpretar de alguma forma racista mas aí já é coisa de masturbação intelectual porque se for também todo terror moderno é racista que eu acredito que não é porque o cara inspirou tudo que eu acredito que não seja mas assim é você tentar desprestigiar a obra de alguém sei lá não vou dizer a obra o ofício de alguém a arte de alguém no sentido de artesão por ele ter alguma alguma falha vamos dizer assim nesse sentido no fim das contas é baseado numa pressuposição quase absurda de que tem como uma pessoa ser correta em todos os sentidos que ela não tem como que ela não vai falhar em alguma coisa entendeu pois é se os caras conseguem cancelar J.K. Rowling imagina o Lovecraft é verdade mas o problema não é o que eu acho o problema não são os lacradores esse pessoal você tem que ignorar o problema que eu acho é mais dentro do que seria num círculo mais filtrado os uncaps os libertários e tudo num círculo maior um pouco a direita que é apesar que a direita já virou uma coisa que a gente não consegue nem mais identificar mais o que é mas você vê muito desse pessoal cobrando um purismo que às vezes faz até sentido para a pessoa que está ali agora entendeu no primeiro mês no primeiro dois meses no primeiro seis meses ela descobriu que que existe sei lá alguma teoria da conspiração qualquer então ela está meio que vidrada no negócio mas depois que você já está conviveu com o negócio você já meio que aceitou você tem que porra bicho vou ficar sem viver mas não vou conseguir mudar nada eu mal arrumo meu quarto vou ficar sem viver o resto da minha vida até eu consertar todas as conspirações globalistas sionistas o que quer que for não vou conseguir é isso que você comentou é uma verdade até penso sim lembro um pouco da minha trajetória no primeiro momento quando você começa a se tocar certas coisas pensar tem alguma coisa realmente errada com o mundo tem alguma coisa deveria não deveria ser assim o início realmente é um é um baque você fica assim caramba o que faz agora como é que resolve esse negócio fica meio paranoico mas é o que você falou você não você se abster de abraçar todos os problemas do mundo não é não é uma declaração de que você não se importa ou de que para você está bom daquele jeito é simplesmente você admitir isso a limitação admitir sei lá alguém ficar enchendo o saco que nem o Bruno falou no último podcast o cara fica falando o que você fez pela liberdade perfeito boa lembrança o que você já fez pela liberdade o que eu posso fazer pela liberdade sei lá eu posso correr atrás de um emprego ter uma família e garantir a liberdade da mulher dos filhos já fez alguma coisa não é para ser bonitinho falar fiz a minha parte só neguei só neguei imposto né é é alguma coisa assim entendeu não é divulguei o plano das armas lá para impressora 3D isso é uma boa sigam lá o como é que é mesmo Ivan Detrol os caras tem muito tem muito trabalho legal mas é mas é é isso é isso que que às vezes talvez seja até difícil da gente lidar porque quando a pessoa ela descobre esse mundo novo né quando ela sai da entre asas da Matrix né sem sem querer esbarrar no no na gnose ela meio que fica meio que presa né a essas coisas todas novas então ela fica vendo ali padrão em tudo vendo inimigos debaixo da cama às vezes até tem razão não debaixo da cama né mas vendo padrão só que é igual a questão da turma da Mônica velho que a gente tava falando eu tenho convicção que tinha coisa ali que não não deveria ser é publicada pra crianças pelo menos crianças sem aviso aos pais é só que cortou aí cortou aí ixi acho que caiu oi você tinha caído é o que eu tava falando mesmo a turma da Mônica lá não sei se você tava comentando mais a questão na turma da Mônica Jovem que a gente tinha lá ou as as loucuras do Horácio né não me deu branco que é agora não me deu branco total até você comentou um negócio que eu queria comentar que você falou por exemplo de quando você se dá conta dessas coisas você ficar um pouco fissurado né existe ah não ah não ah não rapidão é acho que foi isso mesmo tipo assim não é não é que você que você fica fica tipo assim vendo é é coisa onde não existe entendeu é aquele ponto que você vê coisa que existe mas aí chega um momento que porra velho não tem o que eu fazer o mais que eu posso fazer é avisar meus próximos e e rezar velho e na verdade você cai no próprio jogo que digamos você se preocupar existe esse existe digamos assim esse processo que está acontecendo no mundo né e está prejudicando todas as pessoas vamos dizer assim às vezes você fica tão encanado com isso é meio que você cair nesse processo mais ainda né por exemplo você reclamar ah o problema do mundo é que tem muita problematização tem muito justiceiro social os caras problematizam tudo só que você fica tão encanado com o que o justiceiro social vai fazer que daí você começa a notar tudo que eles supostamente estão fazendo você problematiza eles antes né problematiza por por antecipação pra pra não pra não ser atacado entendeu faz um ataque preventivo só que daí você acaba virando um certo floco de neve né e assim tem uma dá pra dizer que até tem uma motivação boa pra isso não sei quem é que comenta esse negócio toda vez que você aprende alguma coisa você descobre uma coisa nova existe uma vontade até humana bem humana de você passar aquilo pra outras pessoas eu aprendi um negócio eu quero chegar e falar pra todo mundo que eu descobri só que a gente não entende que o aprendizado ele não é um ele não é um estalo assim né que qualquer um vai ter na mesma situação ele é uma jornada ela pode assim chegar num ela pode como é que eu vou dizer ela pode culminar nesse estalo só que sem aquela jornada esse estalo não ia acontecer então às vezes você espera das outras pessoas que elas vejam uma coisa que é óbvia e vejam alguma coisa como óbvia que não é tão óbvia pra elas porque elas não tiveram a mesma vivência aí que nem a gente você comentou aquele caso do cara que não quer assistir futebol por causa de alguma relação com o governo ele fica empurrado lá vendo futebol todo mundo se divertindo assistindo olhando pra ele e falou esse cara é um mala esse cara é um xarope mas aí você fica com o braço cruzado ah eles não entendem que o estado patrocina o futebol essa é porra eu conheci o problema é que eu conheci uns caras assim mas eles eram como missa sacou isso aqui é engraçado como é que pode pois é e aí que tá e aí que tá a questão o libertarianismo não vai salvar a alma de ninguém então você não precisa esquentar a cabeça que se for a ética libertária não vai salvar a alma de ninguém então não é uma coisa pra você morrer por ela pode morrer se você quiser ele é um parâmetro de comparação é um parâmetro de comparação e eu acho que é uma ética que todo mundo poderia o mundo inteiro poderia adotar né seria uma ética que todo mundo teria e tem menos custo e mais benefício mas não vai salvar a sua alma e é aquele negócio se adotar tipo assim tipo assim o cara é eu nem vou entrar nesse assunto porque vai ficar muito vai fugir muito do assunto mas a questão é o seguinte você não vai ser omisso se você estiver com seus amigos num churrasco vendo um jogo da copa ou da seleção se você simplesmente for lá ver o jogo às vezes você pode até curtir sem ter que falar assim não porque a CBF tem uma relação é promíscua com o governo é entendeu sim você não vai ganhar nada com isso você pode simplesmente ver o jogo eu por exemplo eu não torço atualmente eu não torço mas eu não torci pro Brasil porque eu sou do contra mas antigamente atualmente até aqui não mas tipo assim você não vai ganhar nada sendo do contra entendeu você vai ganhar talvez você precisa fazer raiva nos outros mas se não for por causa disso não vale a pena velho curte o jogo e vai pra casa dorme toma uma cerveja se você não bebe troca ideia com a galera entendeu sim é o que a gente comentou de novo o pessoal tá muito assim tem gente assim o Tom Woods fala muito isso você não pode assistir um jogo da NFL você não pode assistir porque ah porque tem não sei o que você tem que travar a sua vida inteira porque tem uma questão política vira tudo uma questão de vida ou morte né é ué eu acho que isso aí acaba espantando a galera que tá de fora o cara pensa assim pô velho eu detesto político acho que todos os políticos são analfabetos as mães dos políticos eu tenho certeza que eu vi elas na zona os pais são todos traficantes mas se eu não posso assistir a Fórmula 1 se eu não posso assistir um jogo de futebol velho eu não vou entrar nessa conversa não é que o negócio tipo vamos dizer assim ética libertária as consequências ela tem que ser um parâmetro para você avaliar as coisas e para você agir como pessoa não pode ser um plano entendeu não pode ser uma não pode ir tal que você quer para o mundo tem que ser simplesmente uma forma o que é importante o que não é entendeu a partir do momento digamos ah tá propriedade privada tipo uma ética propriedade privada e o que viola isso sei lá o estado viola isso então aquilo que você percebe que não está de acordo com uma maneira correta de você viver é o que tem que ter menos importância na sua vida né é o que tem que ter sei lá é o que não pode dominar a sua vida e é aquilo em que você tem que focar de menos vamos dizer que sei lá você vai ver o jogo de futebol você sabe que a maior parte das pessoas não está vendo jogo de futebol por causa da CBF ninguém está vendo jogo de futebol por causa do conchavo da CBF do governo estão vendo por causa do talento individual ali deu um eco no som pode falar ué o que aconteceu ficou longe do não pode falar ah não está bem está vendo está vendo está vendo muito eco não sei o que aconteceu pode continuar isso vou consertar ah entendi não está assistindo por causa do talento de jogadores por causa da rivalidade alguma coisa assim algo que vai existir em qualquer relação humana entendeu se existisse se os times fossem time se os times fossem time de bairro ia ter rivalidade ia ter o cara que joga bem o cara que joga mal isso aí sempre vai existir se você for lá assistir o jogo e focar nesses aspectos que são coisas que não tem nada a ver com o governo você já está fazendo alguma coisa entendeu você já está contribuindo para as pessoas se focarem em algo que é da vida real nossa está tendo uma guerra aí não é porque eu estou arrumando um negócio aqui acho que eu tinha tirado o controle aqui não pode falar aí não estava mais comentando sabe sobre o que que você pode digamos assim fazer alguma coisa contra contra o o estado ou o que é antiético simplesmente valorizando o que está fora disso se focando no que está fora disso sim o que eu vejo muito é que os caras eles querem trair eles querem que você traia o que você gosta tipo assim velho eu não gosto do 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 da escola austríaca é um viado mas se ele falar alguma coisa é certa velho eu não vou falar assim tá errado velho o cara tá errado é vamos chegar que ele chegue e fale assim não é democratas e comunistas tem que ser fisicamente removidos eu falo assim não tem que chamar pra galera manda aí manda os comunistas pra cá eu não vou falar isso entendeu o que eu acho que o que eu tenho visto muito ultimamente é essa postura é ser do contra é o meio do contrismo na verdade quando eu falei do contrismo nem é ultimamente isso é uma coisa que eu vejo constante tem essa maneira de ser do contra você não pode aproveitar nada entendeu é é porque o do contrismo é lógico que o Kim catapiroca tá tá de sacanagem entendeu mas se você puder pagar um pouco mais barato uns videogames nos próximos meses você vai achar ruim não eu quero pagar mais porque senão eu tô colaborando com o projeto do parasita porra não tem como impossível o do contrismo ele é tipo um não é que ele é um atalho mas ele ele causa uma impressão de pureza né porque se você sei lá você não concorda com ninguém tem sempre aquela frase que eu acho eu detesto assim tem os caras falam ah não estou agradando nem a esquerda nem a direita então eu devo estar certo sabe que tipo ah se ninguém tá gostando é porque é um caminho essa normalmente é frase do maconheiro que que quer ter iphone mas quem que falou um negócio desse eu lembro do acho que o o maconheiro que não quer que quer ter iphone essa é a frase desse cara não mas isso aconteceu bastante com a imprensa mas os caras começaram a zoar né que era como é que é mesmo a galera isentona né esse é aquela mesma vibe daqueles caras que falam assim eu votei no paulo guedes já mostra que é um socialista estalinista é uma merda qualquer não pode ficar xingando alguma noção no youtube né é verdade vamos cortar nós aqui vamos assim a questão é o seguinte velho o meu ponto é o seguinte eu vou apoiar o cambojano porque ele diminuiu o imposto não sabe por que o imposto é roubo velho então se ele tá roubando menos ele não tá fazendo assim ele tá fazendo menos que a obrigação dele entendeu mas não quer dizer que eu vou querer pagar mais pra poder provar que ele tá errado o que é o que às vezes muitos 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 é às vezes parece que querem né porque Bolsonaro é o que é o que ele é mas eu tô sendo carona em aproveitar uma situação que estaria que estaria com certeza muito pior que se tivesse na mão do Ciro ou do Haddad não quer dizer que eu tô falando que eu tenho que entendeu tipo assim se o Bolsonaro tá fazendo menos merda é porque ele tá sendo menos filho da puta mas tem uns caras não você é obrigado a ser entendeu totalmente contra eu vou ser contra até no que o cara tá sendo certo mas se o se o o o o o o o o tá querendo diminuir o imposto do videogame, eu não vou reclamar não, velho diminui mas ele vai continuar sendo um parasita, velho ele tá fazendo menos que a obrigação dele é questão de você não depositar sua fé no cara né, eu penso assim, tipo é claro que isso é meio... eu acho que não é nem isso não, eu acho que é questão, tipo assim, tem cara que quer que você traia o que você tá sentindo, velho eu vou querer pagar mais no videogame, velho, não consigo não vou pagar mais porque eu não quero dar o prazer do do me chupa lá entendeu, que tá certo não tem como, velho não quero pagar mais, não quero pagar menos cara, eu penso assim, essas coisas de governo talvez você possa pensar que é como se fosse o tempo, assim, sabe, o tempo climático sei lá, vamos dizer que você planta alguma coisa você precisa de chuva aí não veio a chuva, demorou pra vir a chuva só que daí um dia lá choveu e pelo menos salvou metade da sua safra você fica feliz, entendeu pô, veio chuva uma vez aí as caras falam, ah, então você gostou? tipo, pô, era pra todo mundo ter se fudido quer dizer, você gostou que a safra foi menor você não se revolta com o tempo você sabe que é uma coisa irracional, sabe é, justamente, velho justamente você não não adianta, tipo você sabe que a política é irracional que os caras vão ter umas atitudes que não tem nada a ver que não estão seguindo uma lógica ou que só segue uma lógica pra benefício deles que não te afeta em nada, entendeu quer dizer, não te afeta em nada é, no sentido de que afeta, mas você já tá acostumado é, porque o que você quer pra sua vida não faz sentido você pode ter o, você pode ah, o regime de chuvas ideal é chover o agosto inteiro e depois fazer sol beleza, é o ideal mas se chover mais ou menos isso aí, entendeu você não vai ficar revoltado com o clima você sabe que é uma coisa irracional você simplesmente se prepara, né e se vier mais ou menos bem, beleza mas não pode ser você não vai ficar, viver o inverno inteiro revoltado com o clima e pensar, ah não, ano que vem a gente vai fazer campanha contra o tempo sei lá, entendeu é uma metáfora, é uma analogia é, mas pois é mas vamos aqui então entrar aqui pra um campo mais prático é você pode gostar de aspectos da vida você pode assistir um jogo de futebol você pode assistir um filme da Marvel você pode assistir uma corrida de Fórmula 1 ou você vai estar ajudando aí o inimigo seja lá qual ele seja, né às vezes a pessoa não sabe nem especificar qual que é sim é um negócio que eu comentei ontem sei lá, se se eu ficasse sabendo eu conheço uma uma mina lá que é feminista radicalzona e eu descobri eu vi que ela sei lá ela estava desempregada ela começou a ganhar uma grana com vendendo marmita vegana uma coisa assim não era peck não, né não era peck não, né peck do pezinho não, não é um negócio um negócio decente assim começou a vender marmita e ganhou a grana e eu estava se mantendo eu não vou ficar feliz por ela, entendeu pô, isso é um negócio legal é um negócio que é produtivo pra vida dela não, falar não, mas ela é feminista não posso ficar não posso ficar dando biscoito pra ela porque ela odeia os homens sei lá pode odiar os homens em paz pelo menos vai ser ela te ganhar a grana dela não me enche o saco, né é bom pra todo mundo eu não preciso ver tudo dentro de um framework politizado pois é essa é a minha questão sim, imagina outras pessoas eu começar tipo a hatear elas dizem nossa, cara xarope cara chato sei lá às vezes nem ligam pras ideias dela e daí você fica vendendo a imagem sua de um cara que às vezes você para aos olhos da maior parte das pessoas você é mais danoso pra sociedade do que ela porque ela é danosa assim ideologicamente nas ideias dela mas você é danoso nas suas ações e o pessoal já é até acostumado, né é quando você chega lá dando uma de doido o cara pensa assim pô, velho mas ela é só um mais uma idiota você tá overreacting, né eu acho que isso aí também é uma coisa que acaba espantando a galera espanta demais, cara imagina ninguém tá preparado pra essa paranoia sei lá imagina o cara que como é que eu vou dizer ele trabalha quase que trabalha semana inteira e mais um pouco e a preocupação dele é sei lá ele quer sair no final de semana e fazer um churrasco alguma coisa assim não sei como dizer imagina chegar alguém pentelhando ele que ele tem que se preocupar com o déficit ele tem que se preocupar com a como é que eu vou dizer com o fato de que o político não devia existir entendeu ele não tem tempo pra isso cara e tá até certo e tem gente e tem a maioria das pessoas é a maioria das pessoas são assim é e e tipo assim os caras eles eles meio que levam pra um lado pessoal demais se você não é exatamente o que eles esperam é parece que é um medo que a partir do momento que você não se preocupar com uma coisa assim naquele momento é que você é uma red flag de que alguma hora você vai apoiar políticos sei lá é o pessoal ficou traumatizado às vezes com o Rafael pensar mas se você não tá lutando pela liberdade agora amanhã você vai estar votando no Bolsonaro sei lá por isso que eu penso velho que a melhor atitude é que nem do Walter Bloch entendeu é eu tô eu sou o menor tô sendo lesado não vou processar foda-se eu não vou é que nem essa questão que é o que a gente tá falando aí do é da Magazine Luiza enquanto os caras tão discutindo aí se é é ético ou não a a empresa exercer discriminação racial todo mundo sabe que é ético pode ser imoral pode ser o que for mas todo mundo sabe que é ético os caras eles não tão preocupados se é ético ou não eles estão preocupados em tornar isso uma uma política de estado entendeu pra poder discriminar as pessoas sob critérios politicamente corretos e se você fica perdendo muito tempo cobrando a pureza do cara contra uma coisa que às vezes é uma coisa prática eu não sei eu penso por mim eu ia pensar assim ah velho ou esse cara é doido é muito difícil pra mim vou mexer com outra coisa você tem que você tem que ah velho os caras estão aqui estão de sacanagem nós vamos lutar contra eles aqui pra você ter o direito de continuar fazendo o que você gosta velho assistindo um jogo de futebol tomando a cerveja no final de semana entendeu fazendo seu vídeo aí no seu canal senão você vai ficar você vai trocar uma prisão por outra você tá fazendo nada de errado não sei se deu pra entender não entendo foi até uma coisa que eu tentei comentar na live anterior só que não sei se ficou muito bem estruturado mas justamente eu entendo esse dilema entendeu que o cara às vezes ele não quer ele entende que a princípio a empresa pode fazer o que quiser e ele fica com um certo receio de até dar uma reprovar aquilo moralmente ou até em relação às consequências às vezes ele não acha nem imoral mas ele pensa isso aí pode ter consequências que são perigosas só que ele tá prevendo um resultado ele não tá trabalhando com aquilo que aconteceu então ele fica ah mas se eu reagir a isso antes de acontecer alguma coisa eu vou estar violando eu vou estar desrespeitando a propriedade privada alguma coisa assim ele realmente se prende ele se for em última se for levar as últimas consequências você perde a capacidade de criticar até um negócio privado que é algo muito natural que é algo criticar as atitudes privadas é algo que o mundo faz todo mundo julga de uma certa maneira nem sempre julgar é completamente errado só que a pessoa fica presa nisso e se limita como ser humano ao ponto de não conseguir nem criticar uma empresa e vira justamente aquela caricatura que pintam quando sei lá o cara mais mais desonesto pinta a Ancap quer que defende que a empresa pode fazer o que ela quiser e daí chega a situação o cara meio que tá num certo dilema ele não consegue nem criticar a empresa porque acha que aquilo vai ser uma semente de uma sossagem uma coisa assim de uma corrupção do libertarianismo dele Pois é é complicado né o cara por exemplo que ele pode apoiar por exemplo que o Facebook pode apagar a sua página que você tinha o seu estabelecimento há oito anos e passou pra lá porque você escreveu alguma coisa que o Facebook não usou o pronome certo ele fez o maior log pra você ir pra lá vem pra cá não sei o que você não precisa nem gastar mais dinheiro com domínio né aí de um dia pro outro ele vai bloqueia sua página e a pessoa não acha que isso aí é abuso de contrato que até na lei positivista tem né sim e o detalhe são as mesmas pessoas depois que acham que você tem que que fazer o bolo né pro casamento de não sei quem isso é verdade mas eu é complicado eu acho o seguinte cara a gente tá numa situação que eu nem digo libertarianismo nem ancapismo não digo das pessoas que tão defendendo mais ou menos a liberdade uma situação que a gente não tá podendo escolher muito não entendeu se você tá bom não é não é não é aquela questão né por exemplo bolsonaro é ah ele não pôde escolher um ministro conservador pro STF porque ele não ia aceitar pessoal então foda-se o STF né normal seria isso o objetivo não é o bolsonaro indicar o objetivo é não ter mais um ministro maconheiro no STF né tirando essa questão assim a gente não tá podendo muito escolher aí você tá lá com a galera velho o povo tá vendo um jogo de futebol o NFL o NFL o Fórmula 1 ou sei lá sei lá qual canal as vezes é a única coisa que você tem né cara é ué você tem que ter um você tem que até pra você atrair a galera pro seu lado dos a não ser que for alguma coisa muito escrota velho sei lá você pode participar aqui imagina você pode participar aqui da 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 a própria igreja a própria igreja católica que é uma das mais é mais restritivas entendeu que não arreda um milímetro dos dogmas assimilou muitas muitas questões culturais de outras culturas de outras áreas né de outras civilizações e tudo você imagina chega pro cara e não pode mais gostar de futebol porque o futebol tem ligação com porque os times voltou oi tá ouvindo aí tô tô te ouvindo uma coisa você me fez pensar que espero que o pessoal aí esteja ouvindo também uma coisa que me fez pensar é o seguinte o vamos dizer assim liberdade liberdade é tipo riqueza né riqueza ninguém ninguém acumula riqueza por acumular riqueza uma vez eu falei lembro uma vez tinha feito minha enquete o que você gostaria de comprar primeiro um carro ou uma casa aí vem o maluco falando não mas eu não invisto em passivos eu só invisto em ativos porque daí eles vão girar e vão fazer ganhar mais tá cara mas em algum momento você vai ter que gastar alguma coisa ou você vai comer dinheiro vai construir sua casa de dinheiro sei lá ou não vai construir a casa porque senão você vai deixar o dinheiro não vai estar não vai estar girando entendeu mas você vai precisar usar aquilo pra consumir alguma coisa porque a riqueza o dinheiro não é a riqueza mas a riqueza que o dinheiro representa é um meio pra você satisfazer alguma necessidade sua né algum desejo seu é a mesma coisa liberdade liberdade é agência né é digamos assim é o espectro dentro do qual você pode agir dentro do qual você pode escolher alguma coisa se você tomar liberdade como um fim como muitas vezes parece né é o luto pela liberdade liberdade você vai fazer tudo que você sabe que não vai agir em detrimento da liberdade mas daí não usufrui dela sei lá aproveitando alguma coisa assistindo um jogo ou se preocupando com um negócio da vida pessoal ou um negócio ou sei lá às vezes até sendo amigo conversando de boa com um cara que você sabe que vota no Ciro Gomes é um cara assim enorme né não um militantezão tipo você tá você tá lutando pela liberdade mas tá abrindo mão de toda a possibilidade de usufruir dela né se você acha que existe um se você não tá exercendo sua agência pra escolher fazer alguma coisa que você quer fazer naquele momento assim que você não quer mais se preocupar com aquilo não sei se fica claro entendeu mas é como se fosse esse caso de você juntar dinheiro por juntar dinheiro e qualquer coisa ah não vou comprar uma não vou comprar um biscoito recheado aqui uma bolacha recheada pra ser pra pros dois gostarem não vou comprar uma bolacha recheada aqui porque se eu gastar com a bolacha aqui não vai dar eu não vou poder investir esse dinheiro pro futuro tipo você vai viver em função de ficar acumulando aquilo e nunca vai usar entendeu o que torna todo esforço inútil se você viver em função da liberdade e nunca usufruir ela no meio do caminho mesmo que te impeça de lutar um pouco mais por mais liberdade é um esforço inútil você não chega a nada entendeu vocês estão me ouvindo alô alô tá me ouvindo tô te ouvindo não mas é isso mesmo é o máximo que você vai conseguir fazer é afastar as pessoas de você e o 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 Porque tudo é culpa do... Entendeu? É, você não pode... Ah, eu não posso perder uma oportunidade de fazer algo pela liberdade. Não, fica chato demais, velho. Fica chato demais, velho. Às vezes você tem que... Sei lá, bicho. Você sabe que o cara tá errado, mas você não vai... Imagina você tá no... Chegando um churrasco com os amigos seus, todo mundo é bolsonarista, vai ficar assim, burrado. Ah, pra votar o Bolsonaro, não sei o que. Que o Bolsonaro é antiético. Todo mundo bebendo, não sei se sacou. Porra, velho. Pelo menos fica no seu canto lá. Eu acho que você vai acabar... Você vai acabar... Se privando de alguns prazeres que não são errados. Igual eu falei. Não é que o... O libertanismo vai salvar a sua alma. E você também não vai... E você vai espantar a galera do libertarianismo. Porque você vai... Pô, mas esse cara é tão chato, velho. Que eu não quero ficar que nem ele, não. Eu não posso assistir um jogo de futebol. Não posso assistir uma Fórmula 1. Não posso assistir um NFL. Não posso assistir um NBA. Isso é que você pode assistir, né? Ah, eu não quero dar dinheiro pra NBA. Não, mas você pode baixar aí, velho. Um serviço aí, que eu não vou falar o nome. Você pode baixar e assistir, velho. Você não pode... Você não vai deixar de gostar do negócio, entendeu? É igual, vamos dizer assim. Vou puxar um exemplo. Até que a Nutri comentou aí. O caso, esse caso aí do Xandão. Que, na verdade, pouco me importa. Mas, enfim. Acabou ganhando uma proporção que... Que eu nem entendi. Mas, por exemplo. Você fala lá. O cara... Sei lá. Não sei o que ele reagiu. Você defendeu. Você viu um vídeo do Enéas. Alguma coisa assim. Defendeu alguma bobagem qualquer. Mas você vê o cara falando. Você vê que ele é um... É um caipirão, entendeu? Você vê que é um cara que não tem nem noção das consequências daquilo que ele está falando. Você vai ficar dizendo não. Porque ele é um agente do mal. Você não pode achar ele legal. Talvez ele seja um cara da hora, entendeu? Mas, então, ele tem umas ideias. É. Mas é a minha. É que nem você comentou lá do caso do Xbox Mil Grau. Às vezes o cara... Pode ser um agente boa, né, velho? É. Mas é um cara que você vê. Se você for falar com ele numa boa. Você vai... Pô, isso aí dá merda, entendeu? Não precisa ficar desesperado, não. Eu preciso mostrar que eu não tolero esse tipo de coisa. Não, do Chief em si. Eu acho que ele... Eu acho que ele... Pegaram ele fora de contexto. Mas eu não acho que ele é um cara, assim, que eu poderia dizer... Oh, fala isso não, velho. Que você que é maçã de filme. No Chief, eu acho que não. Talvez os outros caras lá. Do tal do Capim, do outro que eu não conheço muito. Mas o Chief, eu acho que não. É, esse aí é o outro assunto. O que eu penso mais, o seguinte, é que tem gente que fica tão... Eu não sei se temos até elitista, que não te permite gostar nada, a não ser que seja provado pela patota. Pela... Essa mania de pureza acaba levando a um elitismo, né, cara? Pois é, mas ao mesmo tempo, ele te faz você trair coisas que você gosta. Entendeu? Às vezes, eu sigo pessoas que têm um pensamento político bem... Não bem oposto. Tipo assim, não é que o cara é um Stalin, né? Porque aí o cara já é assassino e tal. Aí, beleza. O cara tem umas ideias diferentes. Mas o cara, ele produz algum tipo de conteúdo que, pra mim, me interessa. Não é sobre política, não é sobre filosofia, teologia, nem nada. Mas, sei lá, sobre games ou sobre algum outro assunto que eu gosto. Entendeu? Então, o cara, ele tem um certo valor pra mim. O que o pessoal tá querendo fazer... Inclusive, talvez não seja nem só do lado libertário, é querer prender todo mundo com um discurso só, entendeu? Eu não posso gostar do canal tal, porque o cara gosta do... Porque o cara é defensor do salário mínimo, mas eu sigo o cara, não é porque ele gosta do salário mínimo, é porque ele fez um vídeo muito bom, sei lá, ensinando a instalar o Ubuntu, velho. Entendeu? Verdade. O meu ponto é isso, velho. Tipo assim, tem coisa que fica um pouco demais, velho. Sim. Agora, se o cara, beleza, se o cara que o Ubuntu, que ensinou a instalar o Ubuntu, tá pregando um genocídio, velho, aí, beleza, velho, eu vou... Sei lá, eu baixo o vídeo do cara, não dou mais view pro cara, mas não quer dizer que eu vou deixar de gostar do conteúdo que o cara fez, entendeu? Não vou pagar pau pro cara, mas não quer dizer que o que o cara fez deixou ser invado, eu vou ter que procurar com o cara one cap, que se faz a mesma coisa, velho. É isso que eu tô falando, entendeu? É, é... Tem risco que leva pra esse lado. Talvez eu possa não divulgar o cara pelo fato do cara ser um amoral. Mas não quer dizer que o cara fez é ruim. Especificamente. Assim, tem certas posições que você vê na hora que dá, assim, dão um sinal de uma falha de caráter, que você vê, vixe, isso não vai dar em boa coisa. Oh, e você pode falar pro cara também, velho. Falei, seu velho, eu gosto... O bom desse cara é só isso aí. É. O resto, só conta própria. Você pode falar isso, velho. Cara, tem um jeito de ter opinião dele também, por mais merda que seja. Sim. Eu comento, assim, um dos... Falando em canal, um dos canais que eu mais gosto, assim, disparado, eu tenho até vontade de algum dia, sei lá, entrevistar ele, qualquer coisa assim, que é o cara do Letra J. Que é o cara que tá construindo a casa dele de container, e ele faz altos vídeos, assim, mostrando a review de multímetro, como é que você conserta isso, como é que você conserta aquilo. Ele tem um jeito que, se você for pedir a opinião política dele, o cara, sei lá, eu voto no Bolsonaro, um negócio assim, vai ter essas coisas, assim, bem... Às vezes é que as coisas são totalmente fora da bolha, né? Votam no Bolsonaro, mas é a favor do... Renda básica universal, sei lá. Se bem que o Bolsonaro era a favor disso também, né? É, aquelas coisas... De verdade, né? Agora é. É, acabou. Já não tem mais isso, não. Já não tem mais desféria. Igual uma vez peguei um Uber com um cara que ele conseguiu defender na mesma viagem, tinha que privatizar tudo, que o governo tinha que proteger a indústria nacional, sabe? É, mas é isso mesmo. Fora da nossa bolha, da nossa bolha, existem essas coisas. Existe. Tem alguém mandando umas mensagens aqui. O Yuri... O Yuri tá... O Yuri tá muito louco. É, ele tá com um botico dando bote. Mas tem aqui... É... O Uncle Bob que tá sendo cancelado por ser de direita. Quem que é o Uncle Bob? O Uncle Bob é um programador bem famoso, um cara que tinha... Tipo, é um cara bem conhecido, assim, escreveu livro na área, só que acho que ele deu a opinião política dele. Aí tem sempre agora esses... Sei lá, javascripteiro, pythonista, dinâmico aí, que os caras querem cancelar ele. Imagina você tá... Tá usando o browser lá, você não pode carregar o script, velho. Vamos lançar um plugin lá pra bloquear o script do cara. É, isso... Imagina aí, e quais que são as funções do javascript que você consegue carregar se você não for aprovado pela... Pelo... Pelo... Pela... Pela claque, né? É. É, quem que mandou aqui? Ah, Lime Viegas. Eu não tinha ideia... Eu tô ficando cego. Quem não tinha ideia de quem era o cara? E daí foram tão chatos que dei audiência para um assunto que nem gosto. Ah, eu não sei do que ela tá falando, não. É do Xandão. Ah, Xandão? Merda. Não, é o Xandão é o seguinte, velho. É um cara... Ele é um cara carismático. É um cara articulado. É o seguinte... Só que é o seguinte, velho. Ele... Pelo fato dele tá pouco se fudendo, velho. Ele projeta aquele... Aquele charme, entendeu? Daquele cara que não tá nem aí. É, que daí fica aquela coisa... Não, esse cara é autêntico. Isso. Exatamente. E ainda por cima tem um... Isso. E ainda por cima tem aquele déficit. Né? Dos caras que falam mais ou menos grosso. Né? Então, esse mérito eu dou pra ele. Porque o cara bota a cara a tapa. Agora, nós temos que ver o seguinte. Se daqui a uns dois anos ele não vai estar que nem o Nando Moura. Pois é, porque o Nando Moura começou assim também, né? A ser um... É, fodão, falando grosso, xingando, que não sei o quê. O próprio Nando Moura falava do Enes também. Inclusive, por isso que eu pertenço o Nando Moura. Quando começou a falar de Enes, eu falei assim, ah, bicho, deu minha hora, vou começar a assistir esse canal aqui de... survival, né? sobre vencialismo, sei lá. Mas... Eu acho o seguinte, deixa o cara, velho. Vai ficar mandando super chat de 200 reais pra refutar o cara e o cara tá cagando andando pra você. Não dá, né? Você vai debater com o cara que... tem um negócio de terra pano, velho. 200 reais. Manda 200 pra mim aí, velho. Tô precisando muito mais que eu quero, que o Flow. Mande um super chat aí, bro. Eu tô com vacina, né? Se tiver habilitado. Manda aí, ué. 200, hein? Meu Deus do céu, Yuri. Hã? Yuri quer fazer eu ser banido do YouTube, de vez. Um viado. E gosta, senhor? É a C4 que tá te pagando, né? Estão falando de casos específicos. Já vi esse canal. É normal pensar se homossexualismo conseguia. É porque eu comi o Yuri aquele dia, velho. Foda. Fiquei cego. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Repediu muito. Não queria, não, mas... Mas foi foda. Enfim. Pensa assim, no fim das contas, cara. Você tem que... Eu acho o seguinte, velho. O negócio desse xandão aí é mais um exemplo disso. Se você gosta de assistir o cara, velho, porque ele fala de musculação, porque o cara é... Às vezes tem uma atitude boa. Assiste, velho. É aquele negócio. Uma outra coisa que o Bruno fala, que o Bob fala, é que ele gosta muito daquele Harry Brown, né? Cadê ele? Cadê ele? Ele gosta do... Ele gosta do... Como é que chama? Do... Peek Binders. Peek Binders. É igual o... Como é que é mesmo? Toma Shelby lá. O macho alfa. Ele comenta muito do Harry Brown, né? Que é um cara que já morreu, mas ele... É o cara da metralhadora. O cara da metralhadora. Metralhadora? Não. O Brown é da metralhadora, velho. Que Brown é esse, velho? O Brown é de uma arma aí, velho. De uma arma aí, fodona aí. Não, não. É o Harry Brown do... Que falava que, por exemplo, você quer ter... Sei lá, digamos, você quer lutar pela liberdade, vamos dizer assim? Eu acho isso. Pode falar aí, pode falar aí. Pode falar aí que eu vou procurar. Beleza. Você quer promover alguma coisa de liberdade? Ninguém vai ouvir... Ninguém vai ouvir um cara que é fodido, digamos assim, né? Ninguém vai ouvir um cara que não conseguiu nada na vida. Então a melhor coisa que você pode fazer para promover alguma ideia sua é você ser um cara de sucesso, né? Até eu tenho essa história que eu acho engraçada. Que você vai ver, assim, muitas palestras de cara de programação, de desenvolvedor, de alguma outra coisa, né? O cara quase sempre está apresentando a palestra dele com um Macbook. Aí você fica pensando assim, pô, mas o que tem a ver, né? Por que os caras têm um viés tão técnico assim? Tem um Macbook. Eles sabem que, tecnicamente, o hardware não é grande coisa. Para que pagar tanto num negócio desse, né? Aí uma vez me comentaram, me falaram, não, isso aí não é porque os caras acham que é melhor. É porque é uma mensagem que você passa, né? Se o cara vai lá e apresenta um negócio com um computador caro, ele está falando o seguinte, ó, eu sou tão competente nisso que eu faço que fazendo o que eu faço eu consegui comprar isso aqui, que é uma fortuna. Então é mais ou menos isso, entendeu? Se você é uma pessoa de sucesso e está falando, às vezes você nem precisa associar as coisas explicitamente, mas se você tem uma certa postura e é uma pessoa de sucesso, as pessoas vão olhar e pensar, pô, isso aqui é legal, entendeu? E a melhor maneira de você de você se tornar, não sei se é a melhor maneira, não quero ser guru aqui, mas eu penso que uma boa maneira de você se tornar uma pessoa de sucesso é você se cercar de pessoas que te acrescentam algo. Então vamos pensar, independente das ideias do cara ali, do Xandão, mas pensa que o cara assiste o canal dele, gosta do jeito dele e pensa, pô, eu quero, eu não tinha vontade de ir na academia, mas o cara é gente boa, o cara me fez me empolgar, eu vou para a academia, e o cara começa a treinar, a vida dele melhorou, entendeu? Não importa a opinião política do Xandão, ele passou alguma coisa que estimulou o cara a ser uma pessoa melhor. Vamos dizer assim, quem me conhece sabe que eu sou meio olavete, tá bom, não tem desculpa, tá bom, por não ser super puro, mas eu gosto do velho. E por quê, cara? Porque tem muita, mesmo que ele fale um monte de bobagem daqui para frente, ele apoiou meio demais o Bolsonaro, mas até teve as razões dele, não era tanto um apoio político, mas ele confiava na pessoa, mas enfim, passadas de pano à parte, era um cara que, de quem eu já ouvi muita coisa que foi, que eu achei que foi, que fez diferença para mim, que foi importante na minha vida. Então eu tenho uma certa gratidão, entendeu? E aí, por isso eu continuo escutando, continuo lendo, esperando que talvez, ah, talvez ele fale mais alguma coisa que me acrescente. E já me falou muito mais coisas que me acrescentou na vida do que a maior parte dos Ancap, Desculpa falar isso, entendeu? Eu consigo aprender alguma coisa com alguns Ancap, mas tem muitos que não me acrescentam nada, é simplesmente repetição das mesmas coisas que eu estou cansado de ouvir. Então, tipo, eu prefiro prestar atenção em quem eu me acrescente, prefiro prestar atenção no letra J, que é um cara que me ensina coisa de parte técnica, de ferramenta, de como você faz isso ou aquilo. Eu tenho vontade de fazer minha casa de container por causa dele. Por exemplo, o Alessandro Santana, lá o Negão, é um cara que está sempre defendendo o Bolsonaro, ou pelo menos tentando ver o lado bom das coisas, mas é um cara que dá muita dica de vida legal. Você vê que é um cara que trabalha, um cara que ele tem... Eu estou muito envergonhado que eu falei que é o Alessandro Vieira. Alessandro Vieira. Eu gosto muito do Negão, velho, eu acho o Negão do caralho. Ele, da Cleide e daqueles moleques lá, o Jamal e o outro Michupinha lá, eu acho do caralho. Pois é. É tipo, o cara é quase um exemplo de vida, você vê a família do cara. Eu só não abandonava o lixão. Eu mantinha o lixão. Porque o YouTube não dá para confiar. É foda, gente. Mas pode continuar aí a digressão. Não, mas é mais ou menos isso, entendeu? Você pode se preocupar com a liberdade, não é ficar dando preferência para o capo na sua vida, é você buscar as pessoas que te ajudam a prosperar, que te ajudam a ser uma pessoa de mais sucesso. E sendo uma pessoa de mais sucesso, mais gente vai te ouvir sobre a mensagem que você quer num nível maior, entendeu? Mas você não pode botar a carroça na frente dos bois. Você tem que primeiro chegar lá e depois as pessoas não te ouvirem. Você não pode, ah, não, tem que me ouvir agora sobre isso, porque no futuro eu vou ser o cara, entendeu? Você não pode dar esse cheque pré-datado. Você tem que fazer as coisas na ordem certa. E na hora de você buscar aquilo que te ajuda a crescer, o critério não pode ser a visão de mundo do cara, entendeu? Tem que ser a competência dele. Não sei se fica claro. Não, mas é mais ou menos isso aí mesmo, velho. É mais ou menos isso aí mesmo. É... Tem aquela questão também, né, velho. Quanto menos o cara sabe, mais arrogante ele é. Sim. Então, ele acha que só ele manda, velho. É só ele que manja. Então, se você não conhecer, se você não... É... Se você fugir um pouco ali do que ele tá explicando, é que você tá errado. A questão do Olavo, velho. É... Eu também gosto muito do Olavo. Velho. Tariqueiro. Gnóstico. É... Como é que chama? CriptoJudeu. Não. Tem um embusteiro. Embusteiro. É... Mas acontece o seguinte, velho. Ele... Ele... Ele fala uns negócios, velho, que... A pessoa que tá com aquela... Aquela mente muito... Quase... Quase... Funciona quase igual um... 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 Um algoritmo, velho. Não consegue entender as nuances, velho. Ele falou assim... Que se você vender os correios pra Amazon... É... A Amazon vai negar serviço pra você se você não usar o... O serviço... Se você não usar o pronome... Pronome neutro, certo? Você pode até discutir, velho... Que... Até porque vai ter a Anatel... Enchendo o raio do saco... Se isso vai acontecer ou não. Mas o raciocínio dele... Ali... Específico... Nesse ponto... Tá certo. Porque é o que tá acontecendo... Com... As redes sociais... Que não tem... Que não tem correio... Que não tem... É... Concorrente nacional... Certo? Não... Pelo fato de ser... Estatal... Que não existe um outro... Não existe concorrente do Facebook... Não existe concorrente do Twitter... A concorrente que existe são entre eles... Né? Então é o oligopólio ali... Mas ele... Assim... Ele levantou um ponto... Que eu acho até válido, velho... Talvez não seja... É... Talvez não seja... Tão relevante... Igual ele acha que seja... Porque... Até pelo fato da própria... Da própria Anatel... Tomar conta do... 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 Tomar conta do mercado... Supondo que o Bolsonaro... Não vai ser tão... Confusão... Né? Ele não... Talvez não permita... Que... A... As empresas... Que compram o Correios... Discriminem... Baseados em... É... Posicionamentos... Né? Não que isso seja bom... Mas... O ideal seria que não tivesse merda nenhuma... Que quem comprasse... Que se fudesse, né? Só que aí... A pessoa... A pessoa... Ela olha só essa parte... Aquela parte mais... Superficial... E já manda o papo... Que não pode... Que quer não sei o que... Que é estatista... Que quer não sei o que... E aí já começa... Até um... Uma espécie de cancelamento... Às avessas... Né? Que... Igual eu falei antes, velho... A gente não tá numa... Não tá numa situação... De poder escolher muito não, velho... O cara é... Ideias... Graduais... Eu não vou lá contra o real... O cara quando a gente fala uma coisa certa não, velho... Foda-se... Não acho que o cara é um ícone... Nunca foi... Inclusive nunca foi... Mas eu não acho que ele... Eu não vou lá perder meu tempo... Brigando com o cara, entendeu? Sim... Ele falando uma coisa certa... Ótimo... É... Você reconhecer que... Não tem muito o que escolher... Também calibra suas expectativas, né? Às vezes parece que a pessoa que... Exige pureza demais... Exige... Quer filtrar demais... Tem uma expectativa... De que dá pra conseguir muita coisa... E não é o caso, né? É... Talvez a gente... Talvez a gente devesse fazer um... Um... Uma outra live... Mais organizada... Com os nossos pensamentos... Que teve agora, entendeu? Sim... Porque... Eu acho que a gente tava mais organizando... Pensando tudo... Mas... Uma das verdades é essa, velho... É... Você não vai... Mudar a cabeça de todo mundo... Pra adequar a sua... E tem muitas coisas que os outros fazem... Que as pessoas não tão afim de sacrificar... Pelo que... Que você queira sacrificar... Acho que a gente tem que assumir... De qualquer maneira que... Por exemplo... Como é que você agiria... Se você soubesse que a sua vida inteira... Você vai ser uma minoria... Entendeu? Nesse sentido... É... É por aí... Eu acho que é por aí... Isso tem que ser bom... Isso tem que ser bom... É... E ao mesmo tempo... Você tem que ter uma certa tolerância... E você tem que ser bom o suficiente... Pra você não se... Também se... Contaminar, né? É... É aquele negócio de estalo, né? Muita gente assim... Tem um estalo... Mudou de ideia... Ah, agora... Beleza... Eu penso isso do mundo... Você pensa... Parece ser uma coisa tão óbvia pra você... Que parece que vai no início... Parece que é uma questão de... De pouco tempo... Até todo mundo se tocar da mesma coisa... Só que... O que você tem que aceitar... É que não é assim... Entendeu? Talvez... Durante a sua vida inteira... Você vai ter que ser aquele cara estranho... E pelo menos... Você vai ter que minimizar os danos disso na sua vida... Entendeu? É... Às vezes... Eu acho que nem isso... A não ser que você for muito novo, né? Sim... Na época de escola... Assim... Na época de segundo... Primeiro grau, né? Mas eu acho que nem isso... Eu acho que você pode... É... Você pode ter uma vida social... Com as pessoas... Vamos dizer assim... Blue-peel, né? Blue-peel, né? Pessoas... Os matrixianos... É... Sem se contaminar... Sem... Entrar no... Na zoeira... que nem o Cogos faz, que eu acredito que seja mais... Não seja tanto intelectualmente, mas mais questão de momento. Até afinidade, né? Às vezes ele vem reclamando que o pessoal de direita é mais legal com ele. O que é uma reclamação justa. Diga-se de passagem. Mas eu não acho que ele entra porque ele é um bobão. Eu acho que é mais empolgação. Mas eu acho que você pode ter um um certo tipo de de contato que não vai te fazer trair o que você acredita, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você vai ficar enchendo o saco. Você vai dizer, ah, velho, os caras acham que o Bolsonaro é é o Messias, velho. Seu objetivo agora é o quê? É derrubar o Dória. Você vai ficar assim, não, Bolsonaro, não, Bolsonaro, não. Derruba o Dória primeiro e depois faça o Bolsonaro. Não sei, velho. É complicado esse trem. Ou só, pelo menos, não fica tentando... É, mas é porque nessa questão, eu acho que até um pouco foge também do nosso tema aqui. Sim. Porque já entra mais na questão política. O que eu tava querendo falar mais é tipo assim, é o cara ele poder curtir um... curtir com a galera fora da bolha um assunto normal que não... que tenha relação com o assunto, mas não diretamente. Né? Isso. Essa que eu acho que é a questão. você poder fazer um churrasco com a galera, assistir um jogo de futebol, ou NFL, que virou moda, ou Fórmula 1, que a gente gosta. Ah, não, porque os caras são globalistas que não sei o quê, porque... Não, porra, assiste, foda-se. Depois você vê o que faz, pô, tem que ter uma vida. Até pra você não espantar quem tá de fora. O cara pensa assim, pô, mas aí eu vou ter que abandonar tudo que eu gosto? Nem igreja é assim, velho. A igreja absorveu um tanto de costume das culturas. É verdade. Existe aquele negócio... Eu não sei se... Agora eu vou... Talvez eu fale uma bobagem, mas isso é meio que... É até bíblico, né? Você pega algo que... que é usado pra um propósito ruim e dá pra ele um propósito bom, né? Você pega, por exemplo... Eu não sei nem como explicar isso, mas... Tem coisas que são... Que são... Que podem ser úteis, mas às vezes só estão mal direcionadas. Sei lá, pega um cara que... Você tá falando de igreja, não sei, tem um cara que desenha quadrinhos... depravados, assim, o cara tem talento artístico. Se esse cara, ele mudar de ideia e começar a usar o talento dele pra fazer, não sei, imagens sacras é uma coisa boa, entendeu? Não é? Você não vai dizer, ah, um dia ele desenhou isso aí, então ele tá associado com coisas ruins, então ele tem que ser completamente excluído. Ah, isso acontece muito. Isso acontece muito. Apesar que tem uns caras aí que até pouco tempo atrás tava discutindo lá no grupo libertarianismo no Facebook e já tá querendo sentar no banco da frente, né? Mas eu acho que isso aí é diferente. É uma questão mais de arrogância do que de... Qualquer outra coisa do gênero. Eu tava olhando aqui, velho, eu acho que esse browning é negócio de arma mesmo, viu? Arma de fogo. Não sei, mas não sei se a gente tá falando do mesmo. É um browning. É antigo, é do século XIX. Bem que eu percebi que era Browning Arms Company. Mas eu acho, sim, que a gente deveria desenvolver esse assunto pra ficar um pouco mais didático da próxima. Porque acaba espantando muito a galera, entendeu? O cara acha que ele não pode gostar de mais nada. Ah, não vou tomar uma cerveja porque a cerveja é um... globalista, né? Apesar que se o cara não deve beber ambeve, né? Tudo bem. Aí eu concordo. Mas... Ele é ruim mesmo. É, porque é um lixo. Mas, assim... Ela não pode fazer nada, porra. Você vai poder só viver quando você derrubar o Estado. Ver um jogo, assistir um filme. Você não pode gostar de uma série, né? Que série tá muito na moda hoje em dia. Ah, não, não posso porque é... porque é globalista, porque é não sei o quê, porque é do... Tem que dar uma... uma repensada nisso aí. Não vai mudar também, velho. Não vai mudar. É igual eu falo. A galera fala assim, ah, vou boicotar o... boicotar o Netflix. A minha diferença não vai fazer nenhuma, porque eu nunca assinei Netflix. Aí eu vou deixar... o que que eu posso fazer? De conversar com alguém que assina Netflix? Às vezes eu perco um contato meu que eu tenho seu amigo desde do... do... da escola, porque o cara assina Netflix. Às vezes o cara não tá nem ligado com a questão que tá... É, o cara usa Netflix pra assistir alguma outra coisa, né? Às vezes não é melhor... Às vezes não é a melhor... A melhor... Política isso, entendeu? É igual você ser contra as drogas. Talvez não seja a melhor política você agredir alguém que usa droga. Eu acho que a gente deveria pensar aí durante a semana, às vezes lança aí um hangout mais organizado. É, pode até ser. Cara, esse tema é... É aquela coisa e não acaba nunca, né? É difícil. É um dilema, né, cara? Da mesma maneira que eu tentei falar na última live sobre aquela questão de soft power, né? É um dilema libertário e isso também é meio essa questão de vida pessoal. De pensar, por um lado eu preciso viver, pelo outro, eu não vou fazer nada. É um negócio que não tem uma resposta certa, entendeu? Eu acho que normalmente a partir do momento que você acha que você tem uma resposta definitiva você tá errado. Sem querer ser subjetivo, sem querer ser relativista aqui, mas tem coisas que esse mês tá fora da sua capacidade de resolver. Pois é, mas o que eu acho é o seguinte, é que nem a Aline falou aqui, é mais fácil você mudar a ideia de alguém sobre algo atraindo do que repelindo. Tem gente que acha que ser muito exclusivo vai fazer a pessoa mudar de ideia, vai fazer assim, ah, eu vou, ah, então beleza, então vou largar tudo que eu acredito pra participar aqui porque eu acho isso é muito bacana. Ou mais construindo do que destruindo, né? Uma analogia que eu gosto de fazer é que você pensa, por exemplo, arte moderna. Arte moderna não é em boa parte uma tentativa de fazer assim, releituras ou de subverter a arte clássica. Por exemplo, ah, o cara quer chocar, ah, então uma coisa que não era considerada arte vai ser considerada arte, uma que é arte e eu vou esculachar. Beleza, num primeiro momento você choca, né? Você causa um impacto. Só que no fim das contas a sua arte, ela existe em função de outra, né? É. A arte clássica, por exemplo, é algo que... A arte clássica funciona sozinha, né? É, ela existe em função dela mesma. A arte moderna precisa ter alguma coisa pra ela ultrajar. Sim, se ela tá ultrajando, quem fez um hangout, um hangout, eu acho que não usa mais, né? Uma live muito boa sobre esse assunto foi o professor Guilherme Freire. É, eu acho que foi no canal do Instituto Bormorema. Muito bom. O Guilherme Freire manja muito. Ele é muito bom. Fala sobre isso. Tipo assim, a arte boa mesmo, a arte, a arte... Oi? Ah, é? Produzir muita coisa boa. Mas ele falou uma coisa que foi a coisa que eu mais me lembro do hangout, que ele é muito complexo, ele tem muita coisa, umas duas horas de duração, é o seguinte, a graça da arte moderna é tipo ser uma antítese da arte clássica, né? Só que a arte clássica ela vive sozinha. Você vai olhar uma coisa, uma arte classe você vai achar ela bonita. Já o pós-moderno você vai gostar só porque ele está sendo um traje do que você antes era bonito, né? Ela por si sozinha não vale nada. Vai precisar de contexto, né? É. Meia hora de explicação. É muito interessante esse hangout, é muito interessante. É do Instituto Boborema, eu acho. Sim. É a mesma coisa em relação às ideias, né? Por exemplo, vamos dizer assim, você é anti-Estado. Você é só, tipo, vai ser anti-Estado, anti-isso, anti-aquilo. E quando o Estado acabar, você vai ser o quê? É, sua vida acabou, né? É, e aí, e aí. Está mais um tópico aí para a gente guardar para o hangout derradeiro aí. Está mais um tópico, porque o cara, tudo que o cara é tanto Estado, né? Não é, o time fez cinco gols, mas se não fosse o Estado ele faria sete, né? Aí, quando o Estado acabar, o cara fizer sete gols, ele vai, tipo, se matar, velho. É mesmo, velho. O cara tem que ter uma... Na verdade, foi o que eu falei com o hangout, com o Bruno, velho. O ancapismo, ele já existe. Sim. Ele não é uma coisa utópica. O negócio é você mostrar que isso pode ser levado para outros aspectos da vida. Exato. Se fica muito no Ante, é que nem, por exemplo, tem essa outra questão, vamos pensar, uma pessoa que é um ativista que é antirracista ou um que é antifa, antifascista, assim. Você acha que esses caras querem que o fascismo acabe? Eles não querem, porque acaba o cargo deles, né? Não, aí eu discordo, porque o fascismo realmente já acabou. Não, não, falou. Eles não querem que acabe o... Eles identificam como isso, né? É, eles não querem os opositores, né? Eles não querem que falam coisa que eles não gostam. Digamos assim, eles não querem que acabe algo que eles possam chamar de fascismo. É, é, é. Eles estão sempre redefinindo a coisa, né? Não, não quer. É igual esse cara aí do Twitter aí que falou que queria que fosse os primeiros do... O antigo CEO do Twitter, né? É. Na verdade, ele ia ser o primeiro a ser levado lá pro... pro esquema lá. É igual a história dos kulaks também, né? Depois que os mais ricos vão embora, os menos, um pouco mais ricos viram os novos ricos. Nada. O que eu acho é o seguinte, é isso mesmo, velho. O cara pode ficar muito chato, não, velho. Tem que aceitar que os outros têm vida. Entendeu? O cara fica na cobrança demais, bicho. O cara falou isso, o cara falou aquilo. É, no fim das contas, juntando... Mas o cara é maior gente boa, velho. O cara votou no Ciro. Mas o cara é maior gente boa, velho. O cara te paga cerveja. Você vai cortar o cara, velho. Mostra pro cara que você é gente boa mesmo. sei lá, votando em ninguém. Juntando um pouco das duas coisas que a Aline falou aqui, é um pouco assim, você se pensar em como você vai se comportar, você se preocupar, digamos assim, com a sua não vou dizer reputação, mas como as pessoas te enxergam assim como pessoa, tem a ver justamente com a sua preocupação em construir a sociedade que você quer, né? Você quer construir uma sociedade sem Estado, ela tem que ser sustentável, né? Ela tem que ser harmônica. Então você tem que saber, não que você tem que dialogar com todo mundo, mesmo que o cara seja um stalinista, entendeu? Mas tem pessoas que você sabe que apoiam uma coisa ou outra sem nem sem nem entender ou levar as últimas consequências. É mais por uma instituição. Então você tem que se preocupar, pô, essas pessoas que você vê que existe uma, que elas têm uma boa índole até certo ponto, você tem que se preocupar em ter uma relação harmônica com elas, porque é com essas pessoas que você quer construir a sua sociedade livre, né? Você gostaria se tivesse oportunidade? É, é isso mesmo, até pra você ter uma, pra você poder viver, cara. É. Porque senão você não vive, você vai ficar o dia inteiro cobrando que a pessoa tenha a mesma posição que você tenha. Aí o cara pensa eu sou flexível, aí o cara fala assim, ah, mas eu, eu sou a favor de, sei lá, não sei, velho. Aí você já começa a ficar puto com o cara. eu acho que é o seguinte, velho, a gente vive aí nesse mundo aí, tem coisa que a gente gosta, que foi criado por esse mundo, são coisas que não são erradas, não são crimes, não são imoral, não são nada, eu acho que não faz mal você gostar. É, e você tem que saber embalar a sua mensagem pros outros, velho. Não adianta você querer ser o super restritivo, que a maioria das pessoas vão torcer o nariz. e o que mais, velho? Não sei, vamos embalar aí, acho que já deu uns quase duas horas, mas foi da hora, dá pra conversar, o que você falou, dá pra sair muita coisa disso. Dá. A gente consegue segmentar esse assunto aí. Não, tem que tem que embalar num vídeo, mas é eterno, né? Isso é verdade. Isso ficou muito avacalhado. Mas é bom, é bom pra ir devagando. Mas é isso aí, é bom, é que nem o pessoal de banda, né? Às vezes, porque todo mundo fazendo barulho lá, e uma hora eles pegam uma... um som lá, que às vezes sai na sorte, né? todo mundo vai tocando independente, é uma hora eles meio que pegam lá, às vezes, uma sequência lá e vai desenvolvendo, né? Sintoniza, né? Mas eu acho que é isso aí. Tem que ver essa questão do... de ficar nesse elitismo, sabe? Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Foda-se, eu vou fazer isso, não quer dizer que eu vou apoiar o Celso Russomano, não. Não é porque eu vou assistir o jogo do... Sei lá, deixa eu ver que jogo vai tocar. Ah, não, começou lá, tá recarregando. Sei lá, não é porque eu vou ver o jogo do Cruzeiro amanhã, pra, sei lá, deve estar indo pra terceira divisão, né? Tá na segunda, deve estar indo pra terceira. Não é porque eu vou votar amanhã, eu vou votar no Alexandre Calil, né? Não é por causa disso. Mas eu vou assistir porque eu gosto de ver o futebol, pô, eu quero passar o tempo. Vou deixar de gostar de futebol, vou mentir pra mim mesmo, não posso gostar de futebol, porque... porque é do governo, porque é do Estado. eu acho que podia partir daí o raciocínio. É, isso é verdade, mas vamos... vamos embalar aí, quero agradecer o pessoal que assistiu, participou aí, o bom de tudo que tem mais interação, né? É, vamos organizar durante a semana. sim, é isso aí. Mas, tem mais organizado. Obrigado. Agradecer o Facíndaro de novo também pela participação da live, vamos fazer um negócio mais bem estruturado. É nóis, vamos anotar, vamos dar sangue aí. Sim. Então, falou aí, pessoal. Valeu. Até a próxima aí. Agora... Desligou aí? Desligou aí? E aí